De amor, eu sei não vou morrer Mas só que fica sem você, não, não dá Preciso urgentemente te encontrar Seus olhos são o brilho do farol E agora ele anda embaixo desse sol Eu sou um naufrago Mandando um S.O.S. nesse mar de amor Alô, estou aqui Será que pode me ouvir? Joguei garrafas no mar Com essa mensagem venha me salvar Alô, estou aqui Será que pode me ouvir? Joguei garrafas no mar Com essa mensagem venha me salvar De amor, eu sei não vou morrer Mas só que fica sem você, não, não dá Preciso urgentemente te encontrar Seus olhos são o brilho do farol E agora ele anda embaixo desse sol Eu sou um naufrago Mandando um S.O.S. nesse mar de amor Alô, estou aqui Será que pode me ouvir? Joguei garrafas no mar Com essa mensagem venha me salvar Alô, estou aqui Será que pode me ouvir? Joguei garrafas no mar Com essa mensagem venha me salvar Alô, estou aqui Será que pode me ouvir? Joguei garrafas no mar Com essa mensagem venha me salvar Alô, estou aqui Será que pode me ouvir? Joguei garrafas no mar Com essa mensagem venha me salvar Venha me salvar Esperando uma mensagem venha me salvar ix Amém.